Salve, 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 salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Terminando essa segunda-feira que foi um dia muito legal de se produzir conteúdo pra gente repercutir tanta coisa de positivo que aconteceu nesse confronto do Atlético contra a equipe do Palmeiras um resultado pra muitos surpreendente, né? Foi algo que eu consegui constatar pelo menos por parte do torcedor do Atlético que a gente interage tanto aqui no canal, no Twitter, nas principais redes sociais que o torcedor do Atlético não esperava uma partida tão grande como o Atlético fez contra o Palmeiras no sentido total mesmo, capacidade competitiva, capacidade de criar chances, capacidade de anular as principais peças do Palmeiras e eu quero falar muito sobre esse lado que foi fundamental pra construir essa vitória contra o Palmeiras e a gente já tinha avisado, né? Dá pra considerar que esse vídeo é uma sequência de um vídeo que a gente fez no pré-jogo que foi esse vídeo aqui quem viu o vídeo vai lembrar Atlético vs Palmeiras se o furacão derrotar o Palmeiras vai ser por causa da força da defesa e eu acho que foi, assim com toda a humildade do mundo foi mais uma análise certeira aqui do canal porque no final das contas eu acho que a porcentagem que a defesa teve na construção dessa vitória contra o Palmeiras foi realmente muito grande e mais do que isso a porcentagem em relação à construção da liderança do Atlético nesse início de campeonato brasileiro passa muito pela defesa e a gente vai falar sobre esse momento a gente vai falar mais uma vez, né? porque a gente vem repercutindo constantemente sobre esse momento tão positivo que a defesa do Atlético vem vivendo e volto a dizer eu acho que é uma boa notícia depois de temporadas e temporadas e temporadas e mais temporadas de uma defesa tão instável que o Atlético viveu principalmente ali numa sequência de Pedro Henrique e Thiago Eliano Pedro Henrique e Thiago Eliano que foi o momento realmente onde o Atlético até conseguiu competir chegou em final de Libertadores campeão de Copa Sul-Americana finalista de Copa do Brasil mas no final das contas a defesa não era nem de perto o ponto forte da equipe até quando a equipe tinha uma postura mais defensiva problema com o jogo aéreo problema de velocidade ali entre os zagueiros foi algo que o torcedor do Atlético viveu nas últimas temporadas e agora parece que o torcedor do Atlético ele tá se respirando aliviado pelo momento que o Kaique vive pelo momento que o Bento vive pelo momento que o próprio Gamarra cada vez melhora ali na defesa os laterais muito sólidos então é um sentimento que o Atlético tá se encontrando e isso de alguma maneira vai ser fundamental pra gente construir toda a nossa campanha no Campeonato Brasileiro que a gente só vivenciou ali nem um quarto da competição tem muita coisa pra gente disputar e se Deus quiser pra gente ganhar ainda ao longo desse Campeonato Brasileiro peço que deixe o like e se inscreve no canal que agora a gente vai falar sobre a importância da defesa do Atlético nesse cenário é uma pesquisa muito fácil de se fazer em relação às principais ligas do futebol europeu em relação a quem é a melhor defesa de cada uma das ligas se você for pesquisar você sabe quem é a principal defesa da liga alemã? é o Bay Lever Kielsen que já é campeão alemão você sabe quem é a principal defesa da Premier League? é o Arsenal que hoje, enquanto eu gravo esse vídeo pelo menos, é líder da Premier League você sabe qual foi a melhor defesa da La Liga? do campeão Real Madrid você sabe qual foi a melhor defesa da Liga Italiana? da campeã Inter de Milão então parece que se existe um roteiro pra você competir em alto nível em competições mata-mata parte óbvio de uma força ofensiva mas também parte de uma consistência defensiva e volto a dizer acho que muito da irregularidade que atrapalhou o Atlético na disputa dos últimos campeonatos brasileiros tem a ver com a defesa e eu acho que muito da regularidade desse início de campeonato brasileiro também tem a ver com a defesa o jogo contra o Palmeiras era um teste de fogo ali pra uma defesa que já vinha muito bem mas enfrentaria naturalmente o principal setor ofensivo ali do campeonato que já teve confronto contra o Atlético contra o Inter o desempenho da defesa do Atlético já foi fenomenal a gente sabe que naquela partida Bento, Thiago Heleno o próprio Kaique Rocha foram fundamentais na construção de uma das vitórias mais difíceis que a gente teve até aqui na trajetória contra o Palmeiras não foi diferente mas uma partida incrível do setor defensivo como um todo que teve momentos de mais tranquilidade teve momentos de mais turbulência mas mesmo assim o Atlético consegue sair com uma defesa sem ser vazada e mesmo assim a gente consegue sair com um setor muito elogiado e com individualidades muito elogiadas porque é aquilo eu acho que esse jogo contra o Palmeiras deixa um recado muito claro o erro faz parte do jogo da mesma forma que o Kaique Rocha acabou errando ali no lance do pênalti e eu vi muita gente criticando o Kaique mas se você pega o todo da atuação do Benko se você pega o todo da atuação do Gamarra se você pega o todo da atuação do Esquivel o todo da atuação do Godói o Fernando entrando muito bem o Fernandinho, o Eric com um papel defensivo muito significativo os jogadores da frente fazendo uma pressão muito importante e principalmente o Kaique Rocha que pra mim foi a melhor atuação defensiva que a gente teve ali eu acho que dá pra dizer que o Atlético ele conseguiu neutralizar as principais funções ali do Palmeiras os principais funcionamentos e mais do que isso quando o Palmeiras superava a gente eu falei isso com vocês é muito difícil fazer com que o Palmeiras não chegue mais à frente não chegue pra finalizar não chegue pra nos incomodar e o Palmeiras chegou o Palmeiras perdeu pênalti o Palmeiras obrigou o Bento a fazer grandes defesas o Palmeiras pisou muito na área do Atlético mas o Atlético tava preparado pra travar as bolas o Atlético tava preparado pras divididas o Atlético tava preparado pra se impor contra a equipe do Palmeiras e acho que conseguiu fazer isso muito bem acho que conseguiu fazer com que o Palmeiras se sentisse desconfortável na maioria das vezes que tinha a bola seja a partir dos encaixes individuais pra pressionar lá em cima seja a partir por uma proteção de área muito bem feita mesmo quando o Palmeiras começou a acumular atacante né que fica uma sensação de ah entra Flaco entra Luiz Guilherme entra Romulo entra Lázaro você começa a ficar um pouquinho sufocado isso lembrando que o Atlético jogou boa parte do jogo com menos um e mesmo assim o Atlético sendo sufocado pelo Palmeiras com menos um jogador conseguiu mostrar a força da sua defesa acho que a defesa do Atlético talvez até agora seja o grande mérito do técnico Cucu talvez a defesa do Atlético seja o grande mérito de você ter ali um setor que entregue segurança pro Atlético construiu essas vitórias até agora as quatro vitórias do Atlético no campeonato foram não sofrendo gols a baliza a zero tá sendo a marca desse início de campeonato do Atlético dá pra dizer que são quatro clinchits em seis jogos os únicos gols que a gente toma foram jogando fora de casa e agora até jogando fora de casa a gente consegue o feito de não tomar gol eu já disse pra vocês o campeonato brasileiro é uma espécie de tiro de faroeste não é tiro faroeste quem der o primeiro tiro provavelmente vai ganhar eu acho que por exemplo a defesa do Atlético evitou que o primeiro o tiro ontem fosse dado pelo Palmeiras quando o Bento defende a cobrança do Rafael Veiga e fica uma expectativa pra gente manter esse setor sempre muito forte no próximo jogo a gente não conta com o Lucas Esquivel mas a gente já vai ter um Fernando fisicamente capaz de assumir a posição ali tecnicamente também mas o jogo contra o Palmeiras mostrou como o Fernando vem bem como o Fernando vem sendo um personagem legal ali de você ter como uma alternativa contra o Raios Uliano já tinha ido bem contra o Palmeiras entra bem novamente você pode ter o retorno do Thiago Heleno não sei o que o técnico Cuca vai optar em fazer agora que o Gamarra tá muito bem o Thiago Heleno volta você tem o Kaique jogando muito também a montagem da defesa do Atlético tá difícil qual é a zaga ideal do Atlético o Gamarra o Thiago o Kaique quem sabe em alguns momentos em jogos pontuais jogar com os três eu sinto que a defesa é o porto seguro pra que essas campanhas do Atlético aconteçam de maneira mais fluida de maneira mais natural sabe na Copa Sul-Americana menos porque é uma defesa menos exigida mas no Campeonato Brasileiro vem sendo importantíssimo a gente teve até o site de estatísticas do Sofascore postando que o Kaique Rocha é o melhor zagueiro desse início de campeonato o Beto também com números impressionantes então volto a dizer e afirmo com tranquilidade o Atlético só é líder do campeonato pela sua defesa e não é que o Atlético jogue um futebol defensivo tá e não é que o Atlético jogue um futebol retrancado não é que o Atlético jogue um futebol de pouca capacidade ofensiva capacidade criativa o Atlético tem mais de um jogo nesse Campeonato Brasileiro de mais de 20 finalizações o Atlético tem um dos melhores ataques da competição então mesmo tendo essa aptidão ofensiva esse DNA ofensivo o Atlético vem conseguindo se manter forte defensivamente e sabe qual é o nome disso que a gente tanto busca? Equilíbrio o Atlético pelo menos pelos números até agora vencendo um time muito equilibrado tamo junto é nóis forte abraço valeu